Ivanil, da Holanda dos Santos, tem 24 anos. É famoso, caninha. Mora no sítio de Morissi, Zona Rural aqui de Caruaru. O detalhe é que ele estava perturbando, né? Tomou muita cachaça. O apelido já está dizendo tudo. Caninha. Olha a cara dele. Fica rindo. Já está dizendo que eu vivo, né? É. Mas já tomaste uma hoje, não já? Veja bem, apesar. Eu comecei a beber com dois anos. Hoje tu tem 24, então vai aos 22 anos, né? 22 anos que eu vivo. Ah, mas tu tem uma cara cínica danada, né? Não, eu sou bonito. Não, aí fica para as suas mulheres, né? Não, eu estava dizendo. Mas o que foi que aconteceu? Você tomou um e começou a perturbar lá. Você é o terror do Morissi? Apesar de eu morar no Morissi, eu não sou daqui e nem vim para ficar. A gente somos de Maceió e aí estão indo para lá. Só que o povo quer tirar onda com a minha cara. Aí está pensando que eu sou o quê? A fazenda é minha, a fazenda é Potolando. Lá só entra que eu quero. E trabalha lá que eu quero. Eu sou filho de Guéga. Ele teve eu com a minha mãe, morou 30 anos com ela. Eu sou filho dele, parte pai. Está entendendo? Ah, mas por que eu não deixo essa cachaça? Olha, veja bem. Apesar que eu estive com um delegado de Caruaru, que trabalha aqui em Baleja-Madeuze. Apesar, veja bem. Apesar que meu nome é Caninha e eu não poderia nem cheirar álcool. Eu tenho processo. Processo de quê? Tenho processo assim de, vamos dizer assim, processo de matar. Já mataste o aí? É? Tu já matou alguém? Eu tenho dois crimes. Aonde? É? Aqui em Caruaru? Não, não posso falar melhor. Mataste quem? Eu não poderia dizer o nome. Estou certo? Está certo. É, porque aí eu vou divulgar se eu quero. Agora você fez questão de falar aqui no programa sem minhas palavras, não foi? Não, apesar de eu ser, eu já fui também um jornalista do Linha Direta. Ah, né? Não, sério mesmo. Conheci o Tim Lope, o que foi fuzilado pelos bandidos. Aquele era meu cunhado. Teu cunhado, né? É, agora... Casado com a irmã dele, é? É, não, eu sou casado com a irmã dele. Aquele programa é do Rio de Janeiro? É. Ó, tá aí, eu sou de lá. E você pensa o quê hoje? O que foi que tu bebeis? Ó, eu bebi dois litros de uísque, um litro de ideia, uma grada de cerveja e seis litros de cana. Pede de maria. Agora, cana... O senhor não é cana limpa, não, compadre. E é o quê? É cana com limão. Com limão. Aí, faz caipirinha, com açúcar. Eu começo alguma coisa, eu tiro a gosto. O quê? O que gosto que eu estou com ele é esse? Ah, isso é uma bala, né? Não, isso é uma frigélite de melão, a minha preferida. É, e tu é casado? É costume, né? Tu é casado? Eu sou casado. Acho que não, tu é bonito. Ah, rapaz, não faz isso, não. Você se acha bonito, não? Eu? Sim. É, em toda a minha infância, eu sempre fui um popstar, um modelo, capa de revista. É. Porque ela tá aí, meu. Eu vou cantar aquela, é... Mano, só pra nós dois. Ah, o senhor falei tudo. Agora lascou. Agora arrumei, viz. Vem. Se alguém me perguntar por que voltei, aí eu quero te dizer, se um dia puder e quero estar, mas hoje não posso te beijar. Maneto, não é a música. Tá certo, deixa pra lá. Vem cá, Cabo Jailson. Vem cá, deixa eu conversar com o Cabo Jailson aqui. Foi ele realmente que tomou conhecimento que esse rapaz estava perturbando lá no cinto. Como foi? Foi isso mesmo? Foi esse, entre os conduzinhos aqui, a terceira delegacia, para que o delegado dê uma providência. Porque ele estava perturbando lá, e ele disse lá que era o terror lá do cinto município. Na terceira delegacia, a gente vai dando o Silveira, sem minhas palavras.